Música Bem vindo ao Planeta Terra Hoje nós vamos seguir a trilha da grama mundo afora camarada Eita! E vamos encontrar animais interessantíssimos vivendo sobre esse vegetal que cobre 25% da superfície do planeta Animais como os bisões Já houve mais de 60 milhões desses touros, cabeludos e estilosos dominando as pradarias da América do Norte Hoje só tem uns 20 mil deles pra contar a história Também, pô, quando se coloca a poeirada toda As planícies verdes do Planeta Azul Uma imensidão cheia de silêncio Mas a sensação de vazio é uma ilusão As planícies são o grande ponto de encontro da vida selvagem do planeta Por trás de tudo que acontece aqui, ou melhor, por baixo de tudo, está um vegetal A grama Essa planta tão comum é um milagre da natureza Ela cobre um quarto das terras do planeta E servem de alimento a milhares de animais Que depois vão servir de alimento a outros milhares de animais Os maiores gramados do mundo são gigantescos A Ásia Central tem uma estepe gramada que se estende por um terço da circunferência do globo terrestre Nas planícies das regiões temperadas ao redor do mundo O verão é um tempo de crescimento e reprodução A grama produz suas flores Novas cores cobrem as planícies O florescimento dos gramados acontece tanto no hemisfério norte quanto no hemisfério sul Mas em nenhum lugar ele é mais impressionante do que na África do Sul Mas a grama não está confinada nos trópicos Ela dá um jeito de crescer até em ambientes duros de aguentar Como o Ártico Quando a temperatura sobe A grama que havia ficado dormente e congelada ao longo do inverno Floresce de novo O verde retorna ao Ártico O gelo cede terreno e revela uma planície do tamanho da Austrália Um pouco mais ao sul As vastas pradarias da América do Norte Esses pastos abrigaram a maior manada que já existiu no planeta Antes da chegada do Homem Branco 60 milhões de bisões pastavam aqui Mas nenhum animal é imune à caça intensiva pelo ser humano Ou à destruição do seu habitat Há pouco mais de um século O maior rebanho de todos os tempos Foi reduzido a apenas mil indivíduos Graças a leis de proteções rigorosas criadas já no século XX Os bisões felizmente tiveram a sua sobrevivência como espécie garantida Essa grama sustenta os bisões o ano inteiro E olha que um boizão desses adultos Chega a pesar uma tonelada Haja capim No alto verão, os bisões estão bem alimentados A abundância de grama garante aos machos ótimas condições físicas Mas nem todos os poçantões aqui vão acasalar Quais deles exatamente vão conseguir passar seus genes adiante É algo a ser decidido na base da porrada E deixa eu sair de fininho A maior migração terrestre do planeta Na sua longa marcha Os caribus tentam defender seus filhotes de uma matilha de lobos famintos Quem vai levar a melhão? Domingo que vem Aqui no Planeta Terra